Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo então eu vou comentar mais novidades e assuntos muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, já que a atualização massiva de hoje 13.40 trouxe muitas coisas bacanas aí pra gente. Pra começar esse vídeo eu quero falar do modo por tempo limitado de corrida. Bom né, hoje todo mundo sabe que os caos foram finalmente liberados no mapa do jogo e muita gente tá me perguntando quando que o modo de corrida vai ser lançado afinal né, como eu já comentei no canal, vai ser lançado sim o modo de corrida muito em breve no Fortnite. Só que é o seguinte, até o momento a Epic Games não falou a data oficial do lançamento desse modo de corrida né que pelo jeito vai ser muito divertido, mas aparentemente vai ser lançado somente a partir da próxima semana ou até mais tarde tá, porque olhem só, hoje um pouco antes da atualização 13.40 a Epic Games enviou um e-mail pra todo mundo comentando algumas novidades no caso, esse e-mail aqui. Eu não vou ler tudo que tá escrito aqui né, afinal eu já comentei tudo hoje no canal mais cedo o que importa mesmo é a parte ali que tá escrito o seguinte Vem verão modos pro tempo limitados. Os novos MTLs de verão continuam nessa semana com rodada armada e tiro certeiro. Então aqui eles não falam que nessa semana vai ser lançado o modo pro tempo limitado de corrida. Então eu acredito né, que por conta disso o modo de corrida vai ser lançado somente na próxima semana ou mais adiante, beleza? Isso faz sentido né, já que os caos foram liberados hoje então é provável né, que alguns bugs vão acontecer e eles vão ser corrigidos pela Epic Games então eu acho que a Epic Games tá esperando né, os caos ficarem totalmente estabilizados aí no mapa pro modo de corrida ser lançado de qualquer forma quando tiver a data oficial do lançamento do modo de corrida eu atualizo vocês aqui no canal, beleza? E manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é o vazamento de novos peixes, isso mesmo. Eu já tinha falado sobre isso aqui no canal com vocês que faz um bom tempo já que a Epic Games está desenvolvendo 7 novos peixes Baiacura que vão ser lançados no futuro. E hoje manos, como dá pra ver na tela, a imagem desses peixes já foi encontrada nos arquivos e eu fiquei muito feliz com uma notícia que na verdade não vão ser peixes Baiacura e sim peixes totalmente novos né, como dá pra ver a imagem deles é bem diferente aí do peixe Baiacura tá? Só que um detalhe importante também é que foi encontrado hoje somente 5 peixes diferentes ou seja, os outros 2 peixes né, que ainda estão sendo desenvolvidos pela Epic Games vão ser lançados no futuro ainda mais pra frente, ok? Esses 5 novos peixes vão ser lançados primeiro, vou dizer assim. E como dá pra ver, todos os peixes tá escrito né, PH na frente que significa Placeholder porque a imagem deles pode acabar mudando quando de fato eles forem lançados aí dentro do Fortnite Battle Royale mesmo assim, já é um vazamento muito, muito bacana que vai mudar demais o sistema de pesca do Fortnite. E eu não sei se vocês notaram, mas todos os peixes novos né, como dá pra ver tem 5 cores diferentes que representam variantes diferentes ou seja, cada peixe vai ter a variante comum, incomum, rara, épica e também variante lendária, ou seja, vai ser uma parada muito bacana mesmo. E também, não sei se vocês notaram na imagem mas foi encontrado nos arquivos novas variantes para os peixes já existentes no jogo. Olhem só, 2 novas variantes aí pro peixe Baiacura um da cor mais verde, outro da cor mais azul 4 novas variantes aí do peixinho, tá ligado? O peixe comum e também 4 novas variantes pro peixe de Slurp. E pelo jeito, todos esses peixes vão ser lançados no jogo né, muito em breve eu acho né, que na próxima temporada, tá? De qualquer forma, é um vazamento muito, muito interessante que vai mudar demais mesmo o sistema de pesca do Fortnite afinal, faz um bom tempo já que tem somente os mesmos tipos de peixes aí no jogo, tá ligado? O peixe comum né, o Baiacura, o peixe Slurp e pelo jeito, na próxima temporada vai ter muito mais peixes aí pra você pescar né, numa partida do Fortnite se tiver outra novidade a respeito desse vazamento bem importante eu atualizo vocês aqui no canal mesmo assim, já deixa embaixo nos comentários se você gostou ou não dessa novidade aqui na pesca do jogo. E galera, hoje com o lançamento dos veículos no jogo a Epic Games anunciou né, um trailer pra essa grande novidade e uma cena do trailer tá despertando bastante curiosidade na galera no caso, essa cena aqui manas que mostra aparentemente um local que não existe atualmente no mapa do jogo muitas pessoas comentaram que é o Lago da Preguiça outras pessoas comentaram que é o Litoral Límpido e eu quando li pela primeira vez essa cena aqui do trailer eu também pensei que fosse Lago da Preguiça mas se você for lá no mapa do jogo você não vai encontrar essa rua aqui que mostra no trailer do lado esquerdo um hotel na frente um prédio né, com o banner do Peixoto esse local não existe aí atualmente no jogo então já tem um pessoal comentando que no futuro vai ter uma mudança no mapa né, quem sabe no Lago da Preguiça ou até mesmo no Litoral Límpido né, por conta dessa dica vou dizer assim, colocada nesse trailer dos carros aí pela Epic Games ou também quem sabe, pode ser totalmente uma nova cidade que vai ser lançada no mapa do jogo eu acho bem difícil né, que uma nova cidade vai ser lançada né mesmo assim, é uma possibilidade também e a outra possibilidade, que eu sinceramente acho a mais provável de todas é que a Epic Games colocou apenas algumas mudanças nesse trailer, pra deixar o trailer um pouco mais bonito tá ligado, não indicando que no futuro vai ter mudança no mapa aí por conta dessa cena aqui mas é claro, como a galera tá comentando bastante sobre isso eu acho que seria bem interessante né, comentar sobre isso aqui no vídeo também então deixe embaixo nos comentários se você acha né, que realmente vai ter mudança no futuro do mapa ainda por conta dessa cena aqui do trailer né quem sabe, uma nova cidade mudança no Lago da Preguiça ou no Litoral Límpido enfim, eu quero saber as opiniões aí de vocês também e uma curiosidade que eu acho legal comentar com vocês é sobre a skin do boneco de testes hoje essa skin foi lançada no jogo e pra quem não sabe, essa skin foi inspirada numa concept aí de um usuário da comunidade como dá pra ver na tela, há um tempo atrás um usuário postou lá no Reddit uma ideia de uma skin de um robô de testes né como dá pra ver na tela um robô todo amarelinho, tá ligado? que é exatamente a skin do boneco de testes que foi lançada hoje no jogo ou seja, mais uma skin né, sendo lançada no Fortnite inspirada numa criação da comunidade uma curiosidade né, que eu achei bem legal comentar com vocês aqui e por fim, goerizar o último assunto que eu separei aqui é sobre correções de bugs hoje como foi liberado uma atualização massiva né obviamente vários bugs foram corrigidos olhem só o que a Epic Games colocou lá no site deles problemas resolvidos no patch da versão 13.40 problemas gerais cursor do mouse aparece no PC ao jogar com controle modo Battle Royale barra de experiência pode ser exibida incorretamente durante a partida problema ao coletar o vira-vira sem fundo da Oceano desafio, cause dano em até 10 segundos depois de pousar na Interelétrica 16 na verdade, deveria ser Iate e desafio, pouso na Fazenda Frenética no Iate fica entre os 25 melhores não é contado nos modos Dupla e Esquadrão modo criativo cartazes que continham a fonte Roboto em Ilhas Criativas quebraram com a remoção da fonte na versão 13.30 e seleção múltipla de itens não são girados corretamente ao alinhar a grade modo salve o mundo missão, armas, superpoderes nem sempre registra o progresso corretamente missão, elimine com explosões não conta explosões de morteiras missão, busca e resgate não aparece algumas habilidades novas não aparecem em novas armas e base pode não aparecer na roda de armadilhas e também na correção aqui de bugs nos mobiles feed de eliminações pode não ser exibido no HUD que é quadrado amarelo ao subir de nível azadelta tubarão voador pode ter uma coloração amarela em dispositivos móveis e atirar granadas enquanto esquia no tubarão então tá aí né, todas as correções de bugs nessa atualização se você tava sofrendo com algum desses problemas agora todos eles foram solucionados, ok? mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você achou do vazamento e dos peixes eu sinceramente achei um vazamento muito interessante indicando né, que no futuro vão ter muitos peixes aí pra gente pescar numa partida eu acho né, que os peixes que eu mostrei no vídeo vão ser lançados somente na próxima temporada já que eles ainda estão sendo desenvolvidos pela Epic Games mas quem sabe eles podem aparecer no jogo até o final dessa temporada nada confirmado por enquanto né mesmo assim tudo indica né, que no futuro o sistema de pesca do Fortnite vai ter muitas novidades né por isso eu quero saber as opiniões aí de vocês e se você gostou do vídeo deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito e não se esqueça de mandar esse vídeo pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais pra todo mundo ficar ligado em mais novidades da atualização massiva de hoje 13.40 que trouxe muitas coisas bacanas aí pra gente né então é isso manos, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui!